Fala galera, aqui é o T-Gameplay, sejam todos bem-vindos a mais um episódio aqui da nossa série de American Truck Simulator A gente segue jogando aqui de vez na versão 1.40, como vocês podem ver o cenário tá bem bonito O sistema novo de iluminação tá bem impressionante, eu tô gostando bastante do que eu tô vendo Pena que não tem muitos mods disponíveis, pelo menos não por enquanto, como vocês já sabem Mas com alguma sorte eles seguem atualizando, mas sinceramente a gente já tem uma mudança considerável Da versão 1.39 pra essa versão 1.40 agora que nós estamos jogando Essa já é a versão oficial, então obviamente com alguma sorte a gente não deve encontrar nenhum bug que seja suficiente pra fechar o jogo Bom, espero que não, a gente tá aqui com o Kenworth, esse modelo mais novo, eu praticamente já não jogo com ele com muita frequência Mas enfim, sem mais longas, bora começar a nossa viagem, a gente tá levando 3 trailers hoje, então vamos ver como é que vai ser Bom galera, vamos lá pra entrar aqui, porque esse lugar tá barulhento demais pro meu rosto Galera, eu tô jogando pelo G923, tá, G923, eu não sei se eu falei errado aqui, acho que sim E eu tô usando um shifterzinho também da Old Tech, tá galera, então assim, quando eu cometei algum erro no volante Não é uma questão de ser, e sim de quando, sabe que é por isso, tá galera, eu tô tentando me acostumar Tô ainda apanhando o tiquinho Esse trem em si, ele é bem pesado Então eu imagino que o caminhão vai penar se a gente encontrar uma subida no caminho Provavelmente vai ter, né? Certeza Galera, esse vídeo tá sendo gravado em 4K, então se vocês tem um monitor ou TV 4K, vocês já vão poder assistir com uma qualidade melhor Beleza? Obrigado pra galera que vem compartilhando, toda a ajuda de vocês, ajuda de, né? De grande apoio pro canal Obrigado de coração mesmo É tão estranho usar esse câmbio normalzinho, né? Pra trocar uma porrada de marchas Eu tô apanhando um pouquinho nas transições, mas de forma geral, tá até que ok Pronto É que eu tenho que mapear um botão no volante pra alterar, né? O alcance da marcha Cara, o American Truck tá bem bonito, né? Na moral Olha isso Bonito demais Aqui a gente ainda segue subindo aqui bem devagarzinho Engraçado, as luzes do painel não acendem mais, eu acho que deve ser um outro mapeamento de botão, né? Que a gente tem que fazer Porque antes, assim que você acendia o farol, a luz do painel acendia também Mas não tá acontecendo não, olha só Estranho, né? Esse é o caminhão que já vem no próprio American Truck, tá galera? Não é um mod que pode ser que esteja mal, né? Funcionando de forma errada não Ele já vem assim Mas olha isso, cara Que gráficos lindos na moral Isso, agora deve ser um morro Para o morro abaixo tudo ajuda, né? Esse caminhão tem 13 marchas, eu acho 13? Eu não sei, deixa eu passar para cá Se o caminhão não me fecha, né? Eu acho que esse caminhão tem 13 marchas Depende obviamente do caminhão e dos motes Tem que ter caminhões de 10 13 18 marchas Eu não sei se tem alguns de 16 Não lembro Mas eu acho que já Pelo menos são Pelo menos 3 10, 13 marchas e 16 Ó, 18 Isso eu sei O American Truck Simulator é um salvador bem legal, tá galera? Para quem tem a oportunidade de jogar Eu realmente recomendo Ele é bem relaxante assim, né? Para a galera que gosta de jogar sem compromisso Nem nada Estou no caminho errado Estou no caminho errado Boa! Quase hein, Black? No salvo no Google Ok Passar para a faixa da esquerda Ninguém vindo aqui E entrar novamente Os meus motos favoritos infelizmente ainda não estão atualizados Que é do Kenworth W1990 K100 Do Freakline FLB E do Mac R Series Que são, tecnicamente, todos do mesmo criador, né? Se não me engano, do Harvin Esses mods também estão disponíveis para o Euro Truck Simulator, tá galera? Ok Ok, bonitinho Nós estamos na região de Oregon, tá galera? Fica mais para o Entre aspas Norte ou Noroeste Do Estados Unidos Esse é um dos lugares que tem um cenário bem bonitinho, cara Bem verde e tal Bem legal É isso que eu gosto, sempre falo, né? Esse é um dos porquês de eu gostar tanto do American Truck Essas nuances, né? No cenário Tem que parar aqui? Não, eu pensei que era uma balança aqui, mas não, tá ok Olha só, jogo belo, jogo bonito, né? Jogo formoso Ainda mais porque esses dias atrás, né? Eu postei um vídeo Comparando ligeiramente, né? O American Truck Simulator com O 18 Wheels of Steel, né? O Pedal to the American Long Haul, na verdade, né? Que é o jogo, entre aspas, que deu origem, né? A essa franquia que a gente tem hoje E até o próprio Air Truck Simulator também Porque para avaliar tinha um desvio na estrada ali A gente não pôde seguir o nosso GPS Mas vamos por aqui mesmo Eventualmente o jogo nos ajuda Um monte que aumenta a intensidade do tráfego faz um pouco de falta, tá vendo? Vários espaços cheios aqui, vazios na verdade, né? Um monte que acrescenta veículos diferentes também Esses veículos do American Truck e do Air Truck Simulator São veículos legais e tal São aquelas coisas perevas Igual a gente encontra, por exemplo No Truck Driver, né? Que é aqueles veículos bem excelentes mesmo Mas eu não sei, cara Prefiro os dos mods mesmo Ok A gente vai pegar para a direita aqui, né? Exato É isso? É isso mesmo Olha o som, cara Do freio motor Agora só um helicóptero, né? E a gente pega para a direita Yikes, muito bom De preferência, será que a gente precisa da preferência aqui? Nada, não tem ninguém vendo Que delícia Ah lá Ah, na moral Não tinha semáforo ali, cara Como é que eu... Vou ficar quieto Não tinha nem semáforo, cara Como é que eu tomei vá... Não, 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 semáforo Não, 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 não Consegui passar No limite, mas deu Ok Depois do desvio a gente retoma o nosso caminhão original Eu tenho que dizer que realmente gostei bastante, cara, desse mod Aqui entra na cidade de Salem Ah, a gente já vai deixar a carga aqui, cara Pô, sério? Que delícia, pô Tava imaginando não, cara É que eu geralmente pego viagens mais longas, né? Mas hoje... Hoje... Foi algo diferente, cara Tô ansioso pra jogar... Tô ansioso pra jogar... Essa delícia nova, cara Que eles vão lançar pro World Shock Simulator, né? A da Iberia, né? Que é Espanha e Portugal Vai ser bem interessante Cara, agora as minhas mudanças de marcha, né? Mudando de uma range pra outra Tão ficando um pouquinho melhores, cara Tô até orgulhoso Ok, vamos botar aqui, devagarzinho Isso... Só tem um tipo de... É, são dois tipos, né? É que como o trailer é grande O American Truck Simulator Já tecnicamente Não vai botar você pra fazer... Aquelas manobras muito tunadas Que bom que a gente tem espaço pra Dedéu aqui, né, cara? Na moral Olha isso Bem devagarzinho E tá aí, ó Maravilha Quase... Entrega quase feita E agora, obviamente, pra terminar a entrega, né? Bonitinho A gente só vem e bota o T aqui Pronto E é isso Bom, galera Nosso vídeo de hoje vai ficar por aqui Obrigado mais uma vez aí Por todo o suporte de vocês Espero que vocês estejam gostando aqui Dessa nossa série de American Truck Simulator Ele é um dos meus simuladores favoritos E se depender de mim Vou continuar trazendo aqui pro canal Vocês podem ter certeza Então nosso vídeo de hoje vai ficar por aqui, galera Obrigado mais uma vez por todo o suporte E cada gostei E cada compartilhamento que vocês fazem do vídeo Um grande abraço E fui! Tchau